A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 3 versículos 22 a 30 Naquele tempo Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia, permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam as pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com o judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão e do qual tu deste testemunho, agora está batizando e todos vão a ele. João respondeu, ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vós mesmo sois testemunhas daquilo que eu disse, eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente e o escuta, enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. Essa é a minha alegria e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a força dessas palavras deve entrar bem dentro do nosso coração. Não me canso de observar essa figura digna, honesta, forte de João Batista. É necessário que ele cresça e eu diminua. Efetivamente, esse homem foi capaz de fazer isso em sua vida. Quando emerge a presença de Jesus e João, a certa altura, é muito honesto, manda perguntar a Jesus, és tu aquele que nós esperávamos ou devemos esperar outro? Criada a convicção de que efetivamente Jesus era o salvador prometido, João desaparece, ele some, inclusive é preso e depois ele vem a ser degolado. Caríssimo irmão, caríssima irmã, é uma dignidade dizer diante de Deus, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Caríssimo irmão, caríssimo irmão, não é uma desvalorização da pessoa, mas é colocar as coisas no seu devido lugar. Aliás, também entre nós seria muito interessante fazermos as coisas dessa forma, ao invés de afirmarmos com orgulho a nossa posição, experimentar a graça da humildade. É palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL